A inclusão das pessoas com deficiência auditiva sempre foi polêmica, mas recentemente ganhou um novo rumo em nosso país. O governo federal, através de projetos sociais, dá mais ênfase em estudantes que frequentam escolas especiais e precisam estudar desde cedo em unidades comuns. A importância é justamente essa, fazer essa integração surdo-ouvinte, preparando os ouvintes para se comunicar melhor e conseguir um melhor atendimento, uma melhora na atenção à pessoa surda. Não é uma tarefa fácil, nem existe uma fórmula consensualmente correta para lidar com a situação. Cada caso é um caso, como explica o professor que ministrará o curso. Para ensinar quem não ouve, ela tem de falar mais. A importância é viabilizar a comunicação de ouvintes para consultos, procurando melhorar a comunicação entre essas pessoas. No entanto, mesmo com os materiais diferenciados e maior número de explicações orais, um cuidado essencial deve ser tomado para garantir um trabalho de sucesso. O educador precisa se policiar para não fazer duas versões da aula. Uma para os alunos que escutam e outra para os deficientes auditivos. Eu trabalho com surdos há mais ou menos 16 anos. Eu comecei a trabalhar com surdo num evento que eu fui, onde havia um intérprete. Eu achei muito interessante a forma de comunicação, me interessei, procurei cursos e acabei aprendendo o idioma, que já é reconhecido como um idioma. E até hoje estou tentando passar o conhecimento para as pessoas que desejam. Os cursos de Libras, para os ouvintes, começaram explorando os horários livres dos intérpretes. As aulas dos tradutores eram anunciadas nos corredores e na sala dos professores, para os interessados. Por isso, a Câmara Municipal de Pouso Alegre, através da Escola do Legislativo, desenvolve o terceiro ano do projeto. Nós estaremos começando o nosso terceiro curso aqui na Câmara, que irá começar dia 8 de agosto, das 17h às 19h. Contamos com a sua presença.